O melhor 11 do campeonato, nesta altura, uma vez que não há Rafa, não há André Almeida, mas na realidade estão aqui basicamente os jogadores que Bruno Lás tem utilizado na Liga Portuguesa. O Benfica tem de ir à procura do golo e tem a obrigação de ser uma equipe mais perigosa. Olha, atenção, Vinícius, entra na grande área, falhou ali, vai não ver o time de insistência, vai marcar o gol! Goal! Série! Goal! Goal! Lá do Benfica! Cruzamento de Pizzi! Serve ao segundo poste! Atirou para o fundo da baliza, inaugurado o marcador! Está marcado o golo que toda a gente pedia, David! Já está com Ivanovic a falhar e depois tudo bem feito, com Pizzi a colocar numa bandeja dourada para Servi, que à boca da baliza só teve de encostar com o pé esquerdo. Volta a marcar o argentino depois de o ter feito no estádio do Oeste frente ao Boa Vista, agora este golo pode valer a Liga Europa para o Benfica. É excelente a assistência de Pizzi, é ver e rever numa bandeja dourada a partir do lado direito já no interior da grande área do Zenit. E já agora, desculpa-me, Paulo é preciso dizer... Pizzi está ali a pisar a linha da grande área, o Estádio da Luz puxa por Pizzi, o Estádio da Luz puxa pela equipa do Benfica, a Pizzi, a Kerzakov está aí entre os postos, a Spizzi, a minha mão nas ancas, está autorizado, vai partir, atirou... Paz a paradinha, rola! Benfica, Benfica, Benfica! É do Benfica! A paradinha da Pizzi guarda-redescares lá com para um lado, a bola a entrar no outro, está feito 2 a 0, David. Muita classe de Pizzi perante um momento de pressão, o Estádio da Luz a puxar pela equipa do Benfica, o Estádio da Luz a puxar por Pizzi, Pizzi não falhou no momento crucial, volta a marcar, décimo sexto golo do médio capitão do Benfica esta temporada em todas as competições e também já assistiu neste encontro. Bola para um lado, guarda-redes para o outro, bola à malha lateral, o que coloca ainda mais perfeição na forma como o Pizzi bateu este pontapé-te-venal. O Benfica fazer o terceiro golo nesta partida, uma escorregadela. Hoje não está a ser a noite de início. GOLO! Não vale a pena, marcou! Asmundo na própria baliza, é golo! GOLO! Lado o Benfica! A pontapé-te-quente do lado esquerdo, marcado por Grimaldo. Asmundo a desviar, a bola foi para o fundo da baliza, está feito o 3 a 0! Asmundo a tocar, creio que de calcanhar, a tentar ainda captar a bola de José. Grande golo! É um golaço! É um golo de calcanhar, exatamente. Gol de volta de lança, vai estar. Mas na baliza contrária, ou na baliza errada neste caso, e portanto a marcar este golo, este autogolo, Asmundo, e as coisas ficam mais fáceis para a equipa do Benfica, 3 a 0! Vamos ver no que vai dar este encontro, e felicidade de Asmundo, felicidade para o Benfica! ele já me arraste logicamente do Benfica, Já!